DJ, DJ, Vida, Vida, Vida Vida, 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 V A mãe me drogou e eu disse Vinha daica, vinha e chora Vinha daica, vinha e chora Vinha daica, vinha e chora Mã gala, eu môndrô o poizo A mãe me drogou e eu disse Vinha daica, vinha e chora Vinha daica, vinha e chora Vinha e chora Vinha daica, vinha e chora Vinha daica, vinha e chora Música 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 Ai que oi que tem Eu morro do banheiro Que é que me amassou Se não fosse nem oi Ai que oi que tem Eu morro do banheiro Que é que me amassou Se não fosse nem oi Kutine, Kutine Aš pekalo me Kutine, Kutine Zanjeti je mine Kutine, Kutine Aš pekalo me Kutine, Kutine Zanjeti je mine Música 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 A CIDADE NOVA 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 Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. O, cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sãã. Eu am de cebh mais frumoas, que é do amor e sã. E aí Música Da' el nu e alt, nu mă sunt oința Am vărbătru, mă spătru și bogat Da' el nu e alt, nu mă sunt oința Și cu bani, și cu mândre, și cu tot ce vrei Și-aia puiul e o plac ochii de Și cu bani, și cu mândre, și cu tot ce vrei Și-aia puiul e o plac ochii de Música 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 Música